As flores dos jardins são tão belas, tão gloriosas. As flores são formosas e perfumadas, tão harmoniosas. As flores anunciam um novo tempo, uma primavera. Um renascer com força e formosura. Diante de Deus, diante da criação. Diante do instrumento da paz. Diante do instrumento para o amor. Onde não houver um irmão. Que eu seja ele no seu coração. Que eu seja ele no seu coração. Que eu seja ele no seu coração. Que eu seja ele no seu coração.